Não sinto falta das grandes capitais, agradece nossos pulmões, por aqui tem um ar puro, sem precisar ninguém pagar milhões. Tua gente, teu destino, tua honra varonil, fez de ti paladino nas conquistas do Brasil. Aqui na minha terra eu tenho água fresca, do mato substâncias que cura dor de cabeça. Das frutas tenho as energias, das flores tiramos o perfume, dos campos tenho o alimento que mata a fome e que me consome. No futuro quem viveu hoje, que vai formar a sociedade e que sim, tem a razão, com certeza vai sentir saudade. Tua gente, teu destino, tua honra varonil, fez de ti paladino nas conquistas do Brasil.